Ah rapaz, acabei de capturar lá do cenário, não sei se vocês vão me pagar pra fazer esse trempinho, eu já garantiu meu, isso aqui é meu cachê. Tá garantido meu cachê, mas enquanto o show não começa, vou contar um pouco da história pra vocês do Romarcos Vinícius, que agora eu vou gravar o DVD ali ó. São 11 anos de carreira que os meninos tem já, já fizeram feat com muita gente, com o Simone Simaria, com o Dilcinho, com o Felipe Araújo, e tem muita moda boa que é escrita por eles, cantada por outros artistas aí, vocês já ouviram muita moda do Romarcos Vinícius, cantada por outros artistas, já gravaram ó, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça, Simone Simaria já cantaram moda, os cara é bravo, os cara é estourado, inclusive tem até um fã clube deles ali, que eu já tô sabendo, me falaram aqui, tá na porta ali, já esperando eles chegar pra ir lá, e eu vou lá capturar uma fã, vou escolher um fã, uma fã, pra levar lá no camarim pra conhecer eles. Ô gente, alguém fica de olho no meu cachê aqui que eu vou lá viu, vocês olhem aqui pra mim, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos lá. Oi minhas filhas, você tá boa minha filha? Tô bem meu filho. Bão demais, eu sei. Ó, o seguinte, parece que eu só posso levar um ou dois seis. Vai ser eu. As duas, as duas não pode não. Não, vai ser eu. Vai ser eu sei então. Então vai ser eu sei então. Vai ser eu, vai ser eu. Eu pago seus salários. Olha, olha. O que que você acha do Romarcos Vinícius? Qual moda que você gosta? O que que você é apaixonada nisso? Eu conheço os meninos tem um bom tempo, já acompanho o trabalho deles há muito tempo. Acompanho minha vida praticamente, que é a pura sofrência. A minha também. A minha também. Tô lascada. Se eu levar as duas é capaz dela. Você vai levar eu. Que amor é esse Romarcos Vinícius? Olha, depois de oito horas de reunião, teve reuniões até em inglês. Oh my god. Consegui levar as duas. Ah, não. Mas olha, é o seguinte, não é por muito tempo não. Ai. Consegui. Vocês entraram lá um minuto pra tirar foto, dar abraço, beijo, tiktok, sentir o cheiro, fazer perguntas, tirar dúvidas. Pegar o CPF prestado pra tirar moto, nome. Fazer o que você tiver pra fazer lá. Um minuto só. Ai, eu tô nervosa. Tá? Eu vou contar no relógio. Tá bom que vai ser só um minuto. Vai sonhando, haha. Ó, vou até pegar o cronômetro aqui, que eu tô afim de ser demitido pro meu dia. Pode levar? Pode levar? Vem, minha filha. Vem, tá nervosa? Vem, vem. Esse aí é gente boa. Vai, um minuto. Vai, beijo, tira foto, abraça, tiktok, tiktok. Você tem uma foto? Um minuto só. Pra tirar foto, fazer pergunta, a tiktok tá reagindo. Fazer o que quiser. Fazer o que quiser. Faz o bombeira aí. Eu faço torceio. Eu preciso pegar seu CPF pra tirar foto. Pra tirar foto do seu nome. Eu falei pra ela. Pode parar, pode parar. Ó, falta vinte segundos. Ai meu Deus. Depois de vinte segundos vai chegar a segurança e tudo mais. Vai, vai, vai. Ó, quinze, quatorze segundos. Tira foto. É a hora. É a hora. Não é a hora. Agora, por que tirar foto? Tira foto. Ó, oito. Sete. Seis. Cinco. Vou pra onde? Dois, três e... Oito. Eeeeee! Acabou, acabou, acabou. 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 Acabou.